Em Sorocaba, médicos do Hospital Vera Cruz entram em greve. E ainda em Sorocaba, algumas escolas retomam as aulas após publicação que revoga a reorganização escolar no Estado. Na primeira reportagem da série Meu Presente Inesquecível, vamos conhecer os presentes de duas personalidades da região. Estar no ar, o Noticidade, com Fernando Matos. Olá, boa noite. A Prefeitura de Sorocaba renovou por mais 60 dias o contrato com o Instituto Moriá para a administração do Hospital Psiquiátrico Vera Cruz. O anúncio de prorrogação do vínculo atual, que venceria no próximo dia 22, ocorre em meio a uma greve dos médicos que começou nesta segunda-feira, por melhores condições de trabalho. Dos 15 médicos que atuam no hospital, apenas um plantonista por turno atende os casos de urgência. Os profissionais que cruzaram os braços reivindicam a falta de estrutura para trabalhar e dos salários atrasados. Além de terem perdido já 20% do número de contingentes de trabalhadores médicos, houve a não pagamento dos meses de setembro, outubro e novembro. O presidente do Sindicato dos Médicos de Sorocaba também denuncia uma outra situação preocupante. Temos um caso de uma agressão de um paciente por outro, inclusive estava em coma. Esse paciente foi agredido porque um outro paciente não tinha o medicamento disponível para poder manter uma situação razoável de condição de trabalho. E não são apenas os médicos que estão insatisfeitos com as condições do Vera Cruz. Eles tinham dado o aviso prévio para nós e hoje eles voltaram atrás pedindo para rasgar os avisos. Prometeram que ia contratar funcionário porque nós estamos todos sobrecarregados. Tem alas que estão ficando com dois, três auxiliar com 120 pacientes. Funcionários de outros setores do hospital realizaram nesta segunda-feira uma assembleia na sede do Sindicato da Saúde de Sorocaba e região. Eles reclamam da falta de estrutura e do não pagamento de alguns benefícios. Falta remédio, a alimentação é péssima, a água potável, é uma água barrenta que chega até lá, os pacientes tomam, tem diarreia e não tem condições de tratar o paciente lá. Enfim, tudo o que você imaginar. Segundo o Sindicato da Saúde de Sorocaba, a prefeitura repassa 2 milhões e 300 mil reais por mês ao Instituto Moriá. Após duas horas de assembleia, ficou decidido que caso o Instituto Moriá não atenda as reivindicações feitas pelos funcionários em 72 horas, todos entrarão em greve. O secretário conversou com o sindicato, disse que a Moriá estaria dando o aviso prévio e pagaria no dia 30. Simplesmente o chefe de setores da Moriá passou essa noite no hospital, dizendo para todo paciente, funcionário rasgar o aviso prévio e quem quisesse não ficar, pedisse a conta. Isso é um absurdo, isso é assédio moral. Nós entramos em contato com o Instituto Moriá, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. Um empresário teve o malote roubado em um shopping que fica no Jardim Paraíso, em Itu. De acordo com a polícia, ele ia depositar o dinheiro no banco quando foi rendido pelo bandido que estava armado. O suspeito fugiu na garupa de uma moto, mas deixou a arma usada no crime cair. O objeto foi apreendido e a polícia civil agora vai investigar o caso. Um homem de 20 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas na Vila São Paulo, em Tatuí. De acordo com a polícia militar, na casa dele foram encontrados dois tijolos de maconha, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro. Detido, ele agora permanece à disposição da justiça. E a gente reforça a nossa campanha contra as drogas. A TV Sorocaba SBT lembra você de denunciar a polícia. Oito homens fortemente armados explodiram neste final de semana dois caixas eletrônicos que ficam dentro da prefeitura de Mairinque. Segundo a polícia militar, os bandidos chegaram em três carros, renderam segurança, explodiram dois equipamentos e fugiram com o dinheiro. Felizmente, o guarda foi liberado e não ficou ferido. Ainda não se sabe o valor da quantia roubada. Por enquanto, ninguém foi preso e, apesar do ataque, a prefeitura funciona normalmente ao público. Um agente penitenciário de 40 anos foi assassinado no bairro Jardim Tarumã, em Jundiaí. Segundo a polícia, a vítima estava no bar da família quando foi atingida por mais de dez tiros. O homem trabalhava no centro de detenção provisória da cidade. Por enquanto, nenhum suspeito foi detido. Em Salto de Pirapora, três menores e uma jovem de 19 anos são suspeitos de assassinar um homem de 54 anos. Segundo a polícia militar, a maior e uma das menores planejaram o crime, pois, segundo elas, a vítima estava zombando delas. Com mais dois adolescentes, eles entraram na casa da vítima e tentaram atirar no suspeito que revidou. Com uma faca, um deles conseguiu matá-lo. Ainda de acordo com a PM, um dos suspeitos foi atingido e encaminhado em estado estável para o Hospital Regional de Sorocaba. A maior foi encaminhada a uma cadeia da região e os três menores à Fundação Casa de Sorocaba. E ainda em Salto de Pirapora, um homem foi preso, suspeito de esfaquear o próprio irmão e agredir uma outra pessoa. Ele tentou se esconder em uma área de mata, mas foi localizado pela PM. As duas vítimas foram socorridas à Santa Casa da Cidade. O suspeito pelo crime foi encaminhado à cadeia de São Roque. O Comitê Municipal de Direito dos Animais vai abrir uma ação no Ministério Público contra a administração do Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, em Sorocaba. De acordo com este comitê, existe a suspeita de que no zoo seria realizado um curso pago de manejo de animais sem a autorização da Secretaria do Meio Ambiente. O treinamento ainda teria sido intermediado por uma empresa terceirizada. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Sorocaba, mas até agora não tivemos resposta. Algumas escolas ainda continuam ocupadas em Sorocaba, mesmo após o decreto do governo estadual que oficializou o adiamento da reorganização escolar no Estado. E nas instituições de ensino que já foram desocupadas na cidade, a volta às aulas hoje ficou comprometida. Durante a tarde, não havia movimento na Diretoria Regional de Ensino, na região central de Sorocaba. Porém, as faixas e o cadeado no portão mostram que o imóvel ocupado desde a última quarta-feira permanecia sob o protesto dos estudantes. Que também ainda não desocuparam a escola Antônio Padilha. Também no centro da cidade, uma das três escolas que permaneciam ocupadas em Sorocaba até o final desta tarde, segundo a PESP, número diferente do divulgado pela Secretaria da Educação, que é de quatro escolas ocupadas por manifestantes. Pela manhã, na escola estadual Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, o Estadão, as aulas voltaram normalmente. Porém, nem todos os alunos retornaram e algumas salas ficaram vazias. Os alunos que moram distante, na incerteza, não vieram para a escola. Os estudantes que ocuparam o local por mais de dez dias saíram no final de semana. Os alunos mandaram me chamar no sábado, porque eles, por volta de meio-dia, desocupariam o prédio e queriam a minha presença para mostrar o estado do prédio. Na última sexta-feira, Geraldo Alckmin anunciou o adiamento da reorganização escolar até então, prevista para começar no ano que vem. Entendemos que nós devemos aprofundar o diálogo. E na região, a escola estadual Selma Maria Martins, em Votorantim, foi desocupada no fim de semana. Em Jundiaí, a escola Barão de Jundiaí foi liberada na semana passada. E a Eloide Miranda Chaves continua ocupada. Assim como a Freida Goberto Romag, em Campo Limpo, Paulista. E aí